Oi galera, bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender a fazer hoje leite condensado caseiro. Olha que perfeição fica! E é apenas dois ingredientes mais a água. Então, olha que beleza, hein? Nunca mais você vai precisar comprar leite condensado. Só se você realmente quiser gastar mais, né? Então, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos usar meia xícara de água quente. Vamos bater no liquidificador. Vou acrescentar uma xícara de leite em pó. Uma xícara de açúcar, pode ser o refinado ou pode ser o cristal. Agora é só colocar em uma cubuquinha. E levar à geladeira até ele pegar a consistência. Deixei meia hora na geladeira. Olha a consistência que ele já ficou, tá vendo? Muito legal, né, gente? Rendeu 380 gramas. Quase uma caixinha de leite condensado, né? Então, você viu como é fácil fazer? Agora você só compra se você quiser. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima! Até a próxima!